Ah cara, muita gente não acreditava em mim né, quando eu cheguei no PBC 2015 você lembra bem que a galera me criticava muito por ser jogador arroba net e como já contei essa história eu consegui pela primeira vez e depois esse moleque aqui me deu oportunidade e tô aí do lado dele de novo indo novamente muito feliz. Então cara como toda família a minha não me apoiava no começo achavam que era só como todo mundo fala só um jogo e era difícil mas depois a minha mãe me apoiou bastante minha mãe divorciada do meu pai né pra quem não sabe eu moro no Rio de Janeiro e meu pai mora aqui em São Paulo então todos os eventos que tem ele sempre aparece e sempre tá aqui torcendo pra mim me apoia me leva no aeroporto faz tudo me apoia demais mesmo só tem a agradecer. Cara eu acho que esse ano a gente vai curtir e ser campeão que a gente tá muito confiante nosso time tá muito bom e eu acho que dessa vez a fazer a gente vai conseguir de novo. Cara então a gente se preparou mais sozinho do que treinando com times porque a gente ia treinar com o time, o time jogava zoando, não levava a sério o treino, aí a gente meio que fez nossa base sozinho sem depender de treinar com os outros porque a gente ficava dependendo muito de treinar, perdia treino, aí a gente fez mais a nossa base e vai jogar assim que dá certo. Então eu tô muito feliz, como você já disse, eu não tô conseguindo falar muito bem, mas vai ser o seguinte tipo eu nas outras vezes já cheguei em casa muito triste com a cabeça baixa pros meus pais e eles viram isso falaram pra mim nunca desistir, que a minha hora tava pra chegar, alguns amigos falaram isso e eu acreditei na minha família, meus amigos e principalmente no meu time, que me deram a oportunidade de tá treinando com eles aí, a gente veio de uma derrota aí, muita gente desacreditou do nosso time, a gente treinou muito e a gente veio pra ser campeão. Então é isso, tô muito feliz. Ah, eu acho que a minha mãe, que me apoiou muito desde que eu comecei a jogar, mesmo tipo não tendo muitas vitórias, algumas, não muitas, mas ela sempre me apoiou na derrota e na vitória e é isso, tudo que eu tenho é graças a ela, que me apoiou quando quase ninguém queria apoiar, depositou ali a fé em mim e no que eu gosto de fazer e tamo aí. Olha, o meu objetivo é chegar lá na Rússia, massacrar o pirulitão, tal de gentel, vou amassar ele todinho, se vier tucã, quero revanche, vai voltar de ré e vai continuar na casa dele lá mesmo, que eu vou dominar a Rússia. Moscou, aí vou eu. Ó, dessa vez eu prometo, se eu for campeão mundial, eu faço no palco lá do PBWC. Já é? Ah, acho que não, porque eu já esperava que ia ser campeão dos nossos, sei lá, a gente conversou bastante sobre isso, porque os outros times tudo treinando, zoando, puxa três snipes no meio do treino. Falei, galera, relaxa, deixa ele zoar que a hora dele está chegando e quando a gente vir a gente vai chegar amassando todo mundo, filho. Sem massagem, vai ser igual no mundial, sem cuspe, sem nada, só bala. Obrigado aí galerinha, obrigado Black Dragon, Cherry Pings, se não fosse vocês a gente não estava aqui. Obrigado ao meu time principal, o Coyote, FZN, Pato, Dodders, o John, o Joe, que principalmente, mano, sempre ajuda a gente. A galera aí que tem um sonho de representar seu país no PB ou em qualquer outra coisa, esporte, qualquer coisa, nunca desista do seu sonho, mano. Só você dedicar bastante que um dia você vai conseguir, não tem essa de impossível não. Eu vou provar de novo que a gente vai ser campeão mundial de novo. É isso aí galera, nunca desista. Tchau. Tchau.